A responsabilidade social é um agente de transformação do ser humano. Diferente do assistencialismo, gera impactos sociais e econômicos na vida das pessoas. Um tema cada vez mais frequente, mas na prática uma ação que ainda não é fácil adotá-la. O desafio está na dificuldade de aliar políticas de responsabilidade social com produtividade, competitividade e lucro. Esse desafio pode ser vencido se a sustentabilidade ambiental e o compromisso com o bem-estar social forem contemplados no planejamento estratégico. Um trabalho que está sendo elaborado pela plataforma Ceará 2050, como o Estado do Ceará está incorporando isso. Como é que as empresas estão conseguindo disseminar, a gente já falou um pouco, mas falta mesmo ainda bater na cabeça das pessoas. Vamos trazer isso para a gente. É isso que a gente vê aqui no Estado? Sim. As empresas já estão mais conscientes do seu papel de promotora do desenvolvimento social. Então, a gente já percebe que as empresas já têm nas suas práticas ações de proteção ao meio ambiente, de desenvolvimento comunitário, de desenvolvimento do seu colaborador. E aí ela faz isso de três formas. Ou de forma coercitiva, a lei obrigando-as a ter tais práticas, ou de forma altruísta, que aí é sempre pela vontade ou por uma necessidade moral da alta direção, ou de forma estratégica. Então, é o que a gente espera que hoje as empresas têm uma visão estratégica de ter a responsabilidade social, de ser uma empresa socialmente responsável com essa visão mais estratégica mesmo. De fazer isso pensando no lucro que vai vir adiante, no lucro que vai vir dividido, compartilhado com todos aqueles agentes com quem ela se relaciona. Seja o meio ambiente, seja a comunidade do entorno, a comunidade onde ela está localizada. Eu nem gosto dessa palavra entorno. Então, da comunidade da vizinhança, seja o seu fornecedor, seja o seu colaborador público interno e o governo. Porque a empresa, ela hoje, ela precisa se relacionar com o governo não só no pagamento dos seus impostos, mas também na colaboração, numa corresponsabilidade e integrando as políticas públicas. Então, participando do desenvolvimento das políticas públicas. E aí, então, a plataforma Ceará 2050, ela traz essa abertura para que as empresas venham se engajar na plataforma, a plataforma sendo esse referencial de desenvolvimento sustentável para os próximos 30 anos do Estado. E aí, assim, eu gostaria de fazer um convite para que as empresas, elas venham se engajar a esse processo da plataforma para que a gente alinhe essa visão para o desenvolvimento sustentável do Estado. Você mencionou a questão das leis, né? Como é que estão as leis de responsabilidade social? Elas estão, são novas? Estão vigentes com o que o mundo está vivendo hoje em dia? Com o que está acontecendo atualmente? Existe, não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a ter responsabilidade social. Agora, existem leis ambientais que obrigam a empresa a se implementar, ter nos seus processos produtivos, né? Práticas mais conscientes em relação ao meio ambiente. Mas não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a ser sustentável. Existe uma ISO 26000, que desde 2010, ela traz direcionamentos, ela não é uma norma certificadora, mas ela traz direcionamentos de como a empresa pode ter uma prática socialmente responsável. Então, quando você fala assim, como eu vou implantar a responsabilidade social? A ISO 26000 é esse guia que pode facilitar nesse processo das empresas. Então, além de outras, né? Além de outras ferramentas, assim, existem várias ferramentas que são acessíveis, né? A gente tem o Instituto Etos, que é uma organização não governamental criada por empresários desde 98, né? Desde a década de 90, que ele vem disseminando a responsabilidade social, incentivando as empresas a integrarem, né? Esse movimento, que eu acredito que é um movimento, assim, pela sustentabilidade. O que é que a gente tem hoje? Temos colaboradores mais engajados, assim, né? A gente já falou um pouco no bloco passado, assim, como é que as pessoas recebem essa missão, digamos assim. O cliente está mais exigente, os colaboradores estão querendo se engajar porque é moda, mas é o melhor para mim, é o melhor para todos. Como é que a gente está hoje, assim, nesse conceito de, sim, temos que mudar? Natália, assim, uma visão mais crítica, né? Nós temos que trabalhar mais isso nas nossas escolas, por exemplo, né? De um modo geral, na educação, né? Eu acredito que muitas empresas como um ambiente de educação também, né? Lá se ensina, lá se aprende, né? Mas se a gente quer chegar no 2050 realmente fazendo diferente, nós temos que trabalhar muito a nossa educação e aí radicalizar mesmo com a forma que se faz educação hoje, para que as pessoas possam vivenciar, não só no cognitivo. Eu acho que as pessoas entenderam que o planeta é limitado, entenderam. Mas elas não incorporaram isso ainda nas suas ações, né? É claro que a gente vê melhorias, né? Eu hoje estou numa empresa que eu tenho orgulho de fazer parte como consultora, né? Que é a Cimento Apodi, que tem uma missão muito nobre. Eu percebo na Cimento Apodi, mas eu não percebo isso ainda de forma generalizada, né? As pessoas, elas precisam ainda passar por um processo de educação, né? De realmente perceber que a sua ação, ela tem um impacto na vida do outro, né? E assim, eu sou socióloga e a minha visão, a minha formação foi ver sempre os problemas na linha macro-política, né? O que é que o governo está fazendo? Você, a sua pergunta foi que políticas estão orientando... Por exemplo, o Ceará 2050 é uma política, né? Que políticas estão orientando as empresas, né? Por exemplo, e essa minha visão macro, ela foi paulatinamente substituída pela visão das micropolíticas, né? E eu acho que tem muito a ver com o movimento das empresas. O que é que eu posso fazer, eu enquanto empresa, o que é que eu posso fazer para impactar menos, né? E não esperar que o governo institua uma política que vai resolver o problema social ou o problema que está afetando o negócio. Mas sim, de que forma o empresário pode sair do seu negócio e dedicar voluntariamente algumas horas para ir em busca de políticas, por exemplo, que favoreçam a coletividade. Então, por exemplo, a Cimenta Podia foi convidada pela plataforma Ceará 2050, houve essa união de pensamento no Vale do Jaguaribe, porque a empresa tem uma fábrica lá. E a Cimenta Podia, por já ter uma história aí de coordenação do Comitê de Sustentabilidade do Vale do Jaguaribe, porque a intenção dela não era somente fazer com que as suas ações fossem sustentáveis, mas de que forma eu poderia engajar outras empresas aí à sociedade. Então, a Cimenta Podia coordena o Comitê de Sustentabilidade com mais de 40 instituições lá do Vale, são 16 municípios, então de que modo uma empresa, e é insuficiente uma empresa somente, e a Cimenta Podia convida concorrente, convida outras empresas, não tem problema de cooperar nesse sentido, atendendo e indo ao encontro da plataforma Ceará 2050, que traz uma grande mensagem que é o quê? Planejamento a longo prazo. de que forma nós estaremos daqui a 10, 15, 20, 30 anos, né? Mas esse pensamento é a grande contribuição do Ceará 2050, e foi um chamado muito congruente com o que a Cimenta Podia já vinha fazendo lá na região. Mas sozinha não dá, Natália. Tem que contaminar mais. Até nas reuniões do Ceará 2050 que a gente fez, a gente dizia assim, o Ceará 2050 tem que estar nas praças, nas escolas, porque as pessoas lá, né, na cidade, no seu dia a dia, elas não estão percebendo ainda. E elas podem sim perceber. Elas precisam perceber. E aí só com muita mobilização social, com muito engajamento das pessoas, né? E aí o que a gente tem feito é isso, é incentivado as empresas a participar desse processo, né? Então, quando a gente viu a Cimenta Podia tomando a frente, liderando esse processo lá no Vale do Jaguaribe, a gente percebeu que sim, que era uma boa prática e que era importante estar engajado na plataforma Ceará 2050. Então, o grande chamado é para que as empresas, sim, elas se engajem nesse processo, né? Com essa visão de longo prazo, com essa visão para um planejamento, né? Para os próximos 30 anos do Estado do Ceará. Vocês estão nas macro-regiões, ali em todo o Estado, né? Com o Ceará 2050, visitando, conhecendo. E as pessoas estão recebendo, né? Está faltando um pouco. O que está faltando das empresas? Elas chegarem ou elas receberem essa mensagem para tomar partido? Então, eu acredito que são os dois processos, né? Se aproximar para conhecer e se engajar nesse processo. Então, a gente, sim, tem feito um trabalho de engajamento pelas 14 regiões de planejamento do Estado, né? Então, nessas 14 regiões de planejamento, já existem núcleos que foram criados, núcleos de discussão e mobilização da plataforma Ceará 2050. E nós, da coordenação, nós temos feito visitas institucionais, convidando o CDL e o SEBRAE para engajar os seus associados nesse processo. Então, está sendo um movimento muito interessante. A gente tem percebido que o Ceará 2050, que a plataforma Ceará 2050 tem sido muito bem recebida. Então, em todas as instituições que a gente visitou, que a gente passou, a gente foi muito bem recebido. E o processo de engajamento, as pessoas realmente querem participar. Então, a plataforma Ceará 2050 é o como. Então, como eu posso me engajar nesse processo? E a gente tem, sim, tido bons resultados em relação a isso. É claro que ainda existe um bom caminho a ser percorrido. A plataforma Ceará 2050 ainda precisa, sim, chegar com uma estratégia de comunicação que chegue realmente a todas as empresas, mas nós estamos com esse programa, nós estamos com um programa de rádio, nós estamos com visitas institucionais. Diversos eventos já foram realizados. Então, a gente tem, sim, tido um bom resultado na participação em todos esses ambientes em que a gente tem chegado. A gente fala de responsabilidade social. Você já falou, assim, o que é, como fazer. Mas é importante também as pessoas saberem que podem começar com um pouquinho coisa. Você pode começar com a questão da sustentabilidade, você pode começar com a questão de ajudar o entorno. Então, cada pequena ação pode surtir um resultado. Sim. Não é isso? Sim. Eu acho que quando a gente fala em empresas de menor porte, é até mais fácil. Por quê? Porque elas têm um relacionamento mais direto com os clientes, com os fornecedores e com a comunidade. Então, se elas têm mais proximidade com os públicos, elas podem convidá-los para pensar em soluções. Então, é basicamente isso, é chamar as pessoas para pensar soluções. Está com um problema, um problema que não é só seu e que pode ser vir soluções diferentes. Então, essa mensagem do Ceará 2050 sobre planejamento e planejamento participativo, né? Acho que é uma grande mensagem também para as empresas, né? Como que eu posso contribuir com outras entidades? Acho que isso é até uma característica do Ceará, né? O Ceará já teve um movimento do Pacto de Cooperação super inovador aí uns anos atrás, né? E eu acho que está no CERN do Ceará 2050 também, né? Que é... Grande experiência. Que é desenvolver ações de longo prazo, mas de forma compartilhada. Talvez seja um pouco mais difícil, mas não dá para ser diferente. Por que é mais difícil? Porque precisa dessa disponibilidade das pessoas saírem do seu ambiente, né? Muitas vezes as pessoas podem se perguntar, mas será que eu não vou perder tempo? Será que eu não vou estar lá em reuniões que não vão trazer resultados? Então, as pessoas precisam realmente dedicar um pouco mais de tempo, mesmo que não seja diretamente no seu foco de trabalho, mas é necessário, é importante. Ou ela esteja realmente perdendo um tempo, mas um tempo que vai ser ganho, como a gente falou, é a visão de futuro, de longo prazo. E aí, é como a gente estava falando, é um caminho sem volta. Então, ela vai acabar se excluindo do processo, porque todas as outras, elas vão estar engajadas e ela só tende a perder, né? Então, é um mito dizer que responsabilidade social é só para grandes empresas. As empresas, as pequenas empresas, sim, podem ter ações, claro, dentro de suas limitações de responsabilidade social, seja com a comunidade, seja com o governo, acompanhando, por exemplo, uma empresa que, dentro da sua sede, recebe uma campanha de vacinação e abre as portas da comunidade para que a vacinação ocorra naquele local. Essa é uma prática de responsabilidade social de uma pequena, de uma pequena empresa. A empresa que facilita um processo do seu fornecedor, né? Ela tem essa visão. A empresa que contribui para o colaborador possa estudar à noite, seja cedendo um pouco do seu tempo, seja dando uma pequena bolsa, um pequeno incentivo para que esse colaborador possa estudar. Então, existem várias práticas que as pequenas empresas podem adotar e ter resultados. Então, você presta consultoria exatamente nesse sentido de estar ajudando e como certa empresa pode começar ou pode, ó, você trabalha com isso, você não acha que o seu produto estaria melhor ali e tal, ou então traga, ó, o seu vizinho, vende isso, ou sei lá. Se você comprar dele, sai mais barato e tal, é mais ou menos abrindo olhares exatamente. Organizando um pouco as ações, porque também é uma característica da empresa brasileira, ela doa, ela faz doações, ela se engaja de alguma forma, mas ela não percebia isso como responsabilidade social, né? E a gente falou um pouco tempo atrás que é um diferencial hoje, né? O trabalho social é um diferencial. Assim como foi qualidade uma época atrás, a qualidade do produto era um diferencial, já não é mais. Depois passou um pouco por essa questão ambiental e ainda é hoje muito forte, mas o social tende a ser esse diferencial das empresas, né? O que é que eu estou fazendo para engajar as pessoas? Então, o que a gente faz, né? Eu como consultora, cada caso é um caso, cada empresa é uma realidade, mas basicamente é organizar essas ações que estão sendo feitas de uma forma que esteja alinhado com as políticas e com o planejamento estratégico da empresa. Ela não pode estar desalinhada, porque se ela estiver desalinhada a estratégia, ela é filantrópica, ela é esporádica, ela acontece como uma campanha de doação, ela é esporádica. Mas ela pega poucas ações que ela faz, ela alinha com a estratégia, ela já muda tudo, muda completamente tudo. Ela muda na forma como ela comunica para os colaboradores, na forma como ela comunica os produtos para o mercado, né? Então, basicamente a consultoria que a gente faz é isso, né? Tem outros produtos, vamos dizer assim, oriundos da responsabilidade social, como o voluntariado, que nós acreditamos muito como sendo uma ferramenta e é super importante para o Ceará 2050, porque assim, a gente aqui no Brasil, a gente sente muita falta da efetiva participação da alta direção, né? Quer dizer, que as nossas lideranças empresariais, elas estejam engajando, né? E estejam participando. Mas automaticamente, uma alta direção responsável e envolvida, ela vai necessitar de quê? De engajamento das outras pessoas, que é o voluntariado. Como é que eu, como colaboradora, posso participar desse movimento como uma ação minha também? Porque as pessoas, então, elas precisam sentir, ter o sentimento de participação. Elas têm que botar a mão na massa para elas perceberem o valor disso, né? Porque senão elas vão ficar achando que é uma ação da empresa. Elas não conseguem se engajar, né, Manuela? E eu acho que o Ceará 2050 também tem muito isso. Como que a gente trabalha o voluntariado? Exato. A plataforma Ceará 2050 é um referencial, né? Então, a gente tem aí quatro áreas de resultado com seus objetivos e que as empresas, elas podem sim conhecer, se aproximar para conhecer e desenvolver ações e projetos alinhados a esses objetivos, né? Então, é um grande, uma forma das empresas fazerem, né? E a gente acredita que pode sim dar bons resultados para as empresas. Ótimo. Vamos então dar uma paradinha agora para o intervalo, mas voltamos já já. Apoio Cultural via direta.